Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, eu trago kits novos femininos. Vou começar mostrando para vocês os materiais que eu separei. Separei essa caixinha vermelha com visor 15x15 e 4 cm de profundidade. Essa craft com visor 20x20 e 6 cm de profundidade é a maior que eu tenho aqui na loja no momento. E por último, essa aqui é um tamanho médio 19x15 e 6 cm de profundidade. Eu estou com poucas caixinhas aqui na loja, preciso repor as minhas caixinhas, meu estoque está bem baixo de caixinhas, mas eu vou fazer com as caixinhas que eu tenho, porque vocês viram no meu último vídeo como eu estou com poucos kits e preciso montar novos kits, vou montar nesse vídeo junto com vocês. Separei laços de tamanho MG, laços prontos. Quero montar uns kits mais bonitos e um pouquinho mais caros também, por isso eu separei uns laços mais bonitos e também mais caros, que tem glitter e estampas diferentes, tem bastante brilho e por isso eles são um pouquinho mais caros que os normais. Separei também algumas cores de fitas de cetim, se eu não me engano esse é o segundo ou terceiro tamanho de fita, do menor para o maior, lógico. E agora vamos aos produtos que eu separei. Sabonete líquido e hidratante do Seve, esse é aquela coleção dos namorados que vem junto com o óleo, desmembrei para preparar os kits. Sabonete líquido e hidratante do Crisca, também era um presente que vinha com a Colônia, desmembrei e do Kayak também, tudo feminino, tá? Hidratante com sabonete líquido. Essencial, exclusivo floral, desodorante com hidratante e luna, eu peguei o luna radiante, o Dell e o luna tradicional do hidratante. E esses kits que vieram, se eu não me engano, no dia das mães, que vem o triozinho, ou no dia das mães ou no dia dos namorados, vem o triozinho de hidratante e a caixinha com seis sabonetes. Eu adorei esses kits, porém não teve muita saída aqui na loja, por isso eu vou desmembrar eles para fazer uns kits bem bonitos aí, que eu tenho certeza que eu vou conseguir vender rapidinho. Então, esses são os produtos. Ah, e separei também três tipos de seda, estampada, duas estampadas e uma branca, que a branca geralmente é a que eu mais uso para produtos mais escuros, vocês já sabem, eu já contei aqui no canal. E vamos para o primeiro kit. Neste primeiro kit eu vou usar a caixinha de visor menor, vou colocar um hidratante e dois sabonetes e vou usar neste kit uma seda só, porque a caixinha é pequena, não tem necessidade de colocar duas sedas. Poderia colocar meia seda? Poderia, mas vocês sabem que eu gosto que o produto fica bem firme na caixinha, por isso eu não economizo na seda. E a seda branca, ela é mais fininha, a espessura dela é menor, então eu não acho legal colocar meia. Vou ajeitando o produto com calma na caixinha, ajeitando a seda da melhor forma possível, para ficar bem bonito, bem visível e bem firme na caixinha. O sabonete não pode ceder, eles têm que ficar certinho ali no lugar deles, porque eu vou colocar este kit em pé na prateleira. Já aproveita e comenta aqui o que você está achando deste vídeo, se vocês gostam deste estilo de vídeo, para mim continuar gravando para vocês. Eu gosto de fazer estes kits com calma, pensar bem nos produtos, nos materiais que eu vou utilizar, então eu sempre faço quando a loja está fechada, ainda mais agora que a gente está com o horário reduzido, para me fazer com calma e com paciência. Olha o resultado do primeiro, pausei o vídeo para não ficar muito longo, já montei os outros dois, medi a fita de cetim e vou colocar aí junto com vocês. Muitas pessoas perguntam quando eu faço esse tipo de... Quando eu coloco esse tipo de fita desta forma, só para vocês verem aí o passo a passo, como eu faço. Não uso durex, é só a fita de cetim mesmo. E eu vou dar um lacinho nela bem no meio do presente. Fica muito bonito. O ideal é não dar um nó, que é para facilitar para o presenteado abrir esse presente, porque se você der um nó, ele vai ter que cortar a fitinha de cetim. E como essa caixinha também é pequena, não fica legal usar uma espessura de laço muito grossa, tem que ser fininha desta forma. Ficou muito bonitinho, gostei bastante. Ainda não sei o preço que eu vou vender, mas gostei muito. Vai ser aí na faixa de 30, 35 reais, provavelmente. E olha o resultado dos outros dois. Coloquei em cada um uma cor diferente de fitinha, para a gente identificar aí as fragrâncias dos hidratantes. Opa! Ficou muito legal. E vamos para o segundo kit. Dessa vez eu vou usar a caixinha da cor preta. Eu não filmei para vocês, mas é o mesmo tamanho da vermelha. É que depois eu vi que eu tinha, fui pegar a caixa e vi que eu tinha a da preta também. E aí eu decidi usar ela e a vermelha, né? Por isso que eu não filmei para vocês. E aqui neste kit eu vou usar duas sedas brancas. Porque a caixinha é maior e a seda branca é mais fininha, para dar um acabamento melhor aí no kit. Vou usar o sabonete líquido e o hidratante do Seve. Eu gostei muito dessa fragrância, ela é bem forte, né? A cacau e amêndoas. Não tive muita saída aqui na loja, mas eu particularmente gostei. Quem gosta de cheiro mais forte, mais marcante, vai gostar muito dessa fragrância. Vou colocando com calma dentro da caixinha, ajeitando a seda, para o produto não sair do lugar. E aí o kit fica bonito por muito tempo. Eu gosto muito de montar esses kits. E se não fica assim, não me dá um resultado que eu espero. Eu não tenho preguiça, eu desmonto, faço outro kit. Muitas vezes eu não gosto do kit, eu enjoo dele, vejo que não ficou legal. Eu não tenho preguiça não, eu vou lá e desmonto e monto novamente. Esse é o resultado, eu adorei. E aí pra esse kit eu escolhi esse laço amarelo com glitter, que vai dar todo um destaque, porque ele é... Eu falei amarelo, mas ele é um dourado, né? Por conta do brilho. E vai combinar com o escrito aí do produto, que também é dourado. Vai dar um destaque especial aí nesse presente. Eu gostei bastante desse resultado. Vai ficar muito bacana. Eu acho que o segredo é fazer com carinho e ter paciência aí. Aproveita, se inscreva no canal, deixe seu like. Comenta aqui o que vocês estão achando. Já comentei com vocês que eu não uso mais durex, principalmente em caixinha colorida. Porque aí depois você vai tirar o durex e vai estragar a caixinha. Não fica legal, então eu dou um lacinho atrás. Gostei muito do resultado, aproveitei e montei três iguais, porque eu tenho certeza que vai vender rapidinho esse kit. Eu vou vender ele na faixa de uns R$50. Ainda não somei o valor, mas eu acho que vai ser na faixa de uns R$50. Ficou muito bonito, muito delicado. Bom, pessoalmente tá mais bonito ainda. Às vezes no vídeo a gente não consegue passar o quanto o presente tá bonito, mas pessoalmente tá muito mais bonito. Gostei bastante. Adorei esse kit. Ficou muito legal a combinação de cores. Gostei muito. Por enquanto, acho que esse é o meu favorito. E vamos para o terceiro e o quarto kit. Gente, vou usar os Deus aí e os hidratantes da Luna e da Essencial. E aqui eu vou fazer com duas cores de caixinha também. Vou usar a vermelha e a preta. A vermelha pro Luna e a preta pro Essencial. E também vocês vão ver que eu vou usar a seda estampada. Que ela é diferente. Essa seda, ela é grossa. Ela é bem grossa. Se eu não me engano, chama seda de estamparia. Não é cara. Tem várias lojas que vendem por um precinho muito bacana. Pacote, né, delas. E aí, nesse caso, apesar da caixinha ser grande, eu vou usar uma seda só em cada. Porque essa seda, ela é bem grossa. E eu gosto muito dela porque o produto fica bem firminho, né. Eu faço tipo um espacinho pra ele ali no presente. Vocês vão acompanhar aí eu montando esse kit. E fica bem firme o produto na caixinha. E dá um acabamento bem bacana. É uma seda estampada aí. Parece uma estampa de cobra, né. De... Ficou muito bonita porque a estampa, ela tem tons, assim, terrosos e de dourado. Que combina muito com as duas embalagens dos produtos. E ela é mais escura, então ela vai dar um destaque, né. Principalmente nos hidratantes, que a embalagem é branca, né. A maior parte da embalagem é branca. Vai dar um destaque aí bem bacana. E aí eu vou arrumando com cuidado o produto na caixinha e arrumando a seda em volta dele. Vai ficar muito bonito, tenho certeza. E vai super combinar as cores. Já finalizei aí o primeiro kit do Luna. É... Tô fechando a caixinha. O produto sempre eu deixo ele bem alto, tá vendo? Ele fica bem próximo ao visor. Que aí isso evita ele de sair do lugar. Olha o acabamento. Ficou do jeito que eu queria. Gostei bastante. E agora eu vou colocar o essencial. Talvez o essencial fique até mais bonito, porque o escrito do Del é claro. Do Luna, o escrito dele já é um rosa escuro. Então, não aparece tanto na seda. Eu acho que o do essencial vai ficar até mais bonito na caixinha, porque o escrito dele é branco. Acho que o principal é você ter paciência nesse momento, arrumar com cuidado. Que vai dar toda uma diferença no seu presente. E esse tipo de presente é exclusivo, né? Cada pessoa vai colocar aí o seu toque especial. Eu acho que isso que faz com que esses presentes que a gente monta fique tão bonito. Falei pra vocês, ó. O essencial deu um destaque, porque o escrito é branco. Gostei bastante. Vou colocar no essencial o laço amarelo ou dourado, né? E no Luna o laço vermelho. Esse laço de glitter é muito bonito. Eu não uso sempre, porque ele é bem mais caro do que o laço comum. Mas sempre que eu posso, eu compro aí bastante no Mercado Livre, que sai um preço melhor. E esse laço tem que montar ele com cuidado também, porque ele é mais sensível. Ele não é tão rígido quanto o laço que é mais em conta. Então, tem que tomar um cuidado aí pra você não perder o laço. Porque se soltar, você não consegue aproveitar esse laço. Então, eu faço com cuidado essa parte, que é pra não estragar o laço. Porque ele já tem um custo a mais aí. Vamos colocar o laço. Eu sempre coloco e vejo qual lado vai ficar melhor. Tá vendo? Eu vejo qual lado vai ficar melhor pra não esconder o produto e pra deixar o produto mais bonito. Nesse caso, eu vi que ia ficar melhor do lado do hidratante do que do Dell. E aí, eu já posicionei do lado do hidratante. Dou um lacinho na parte de trás, pra ficar mais fácil pra tirar depois também. E esse foi o resultado. Adorei. E vou colocar agora no Luna. Já tinha testado o lado que eu ia colocar. E como o hidratante é bem parecido, eu vou colocar ali do lado do hidratante mesmo. Talvez, eu teria que testar uma outra cor de laço, pra dar um destaque melhor, porque a caixinha já é vermelha. Mas, eu não pensei nisso antes, e aí eu já tinha montado esse kit, então, ficou com o laço vermelho mesmo. Mas, vocês podem testar aí uma outra cor de laço. E nem sempre eu deixo o laço no meio, certinho assim. Tá vendo que eu virei ele meio que de lado, amarelo? E vou fazer isso com o vermelho também, porque nesse caso, eu acho que ele ficou mais bonito no presente. E aí, aproveitei e montei dois de cada. Dois essencial e dois do Luna. Vou vender aí por 50, 55 reais. Quatro kits prontos, dois de cada. Adorei o resultado. Vai ficar bem bonito. Se você não conhece meu Instagram, me segue lá, porque tem as fotos, né, dos produtos, pra vocês verem. E eu sempre dou dica de foto, a foto é essencial, principalmente nesse momento que a gente tá vendendo muito à distância. Vou deixar aqui também o link do meu Instagram. E esse foi o primeiro vídeo, dividi esse vídeo em dois, porque senão ia ficar muito comprido. E aguardem que vai sair a parte dois desse vídeo, tenho certeza que vocês vão adorar. Até o próximo vídeo! E aguardem que vai sair a parte dois desse vídeo. E aguardem que vai sair a parte dois desse vídeo.